Jason, 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 você pode participar de, por exemplo, Corrida de Cavalinhos, que é fácil, não sei se você conhece Corrida de Cavalinhos aqui no Balaco? Putz, cara, eu já vi um negócio, não lembro, pode falar, Jason, 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 nós temos aqui um, eu arrematei isso num leilão lá no SBT, na Vila Guilherme, que é outra coisa tradicional de São Paulo, quando eles fecharam a Vila Guilherme, eles me deram isso aqui, arrematei facinho, que era do palhacinho bozo, e era aquela Corrida de Cavalinhos, e eu tenho aqui o Preto, o Branco, e o Malhadinho, que sempre ganha, Jason, 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 então, você vai escolher um deles, esse aqui é o Preto, o Branco, ou o Malhadinho, que sempre ganha? Pô, põe o Malhadinho, que sempre ganha. Pô, garoto, escolha! Jason. Já começamos bem, Jason, então, eu vou soltar, e eles vão começar a andar, só que você tem que torcer, você tem que ficar, vai Malhadinho, vai Malhadinho, porque depende da... Pô, cara que Micão. É Micão, é Micão. Jason. Jason, é assim mesmo, tá? Eles estão preparados O cavalinho, quer ver? Eu vou posicionar Eu vou transmitir Você tem que torcer, hein? Senhoras e senhores, cavalinhos posicionados Preto, branco, malhadinho Malhadinho está na raia número 3 Vamos ver se Jason vai participar E correr bastante Foi dada a largada em primeiro lugar O cavalinho preto em segundo, branco Jason não está torcendo O cavalinho está parando Ele começa a correr, senhoras e senhores Ele está correndo Agora está indo Agora está Agora ele está em segundo Está em segundo Vai, cavalinho Vai, marhadinho Vai, marhadinho Vai, marhadinho Do caralho, ganhou Cara, no finalzinho Quem ganhou? Jason Ele começou a torcer O marhadinho correu O Jason ganhou 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 O Jason ganhou Ganhou, ganhou O Jason ganhou Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Jason Ganhou Ganhou, Jason Ganhou, Jason Ganhou, Jason Boa Boa